Música Quando o avião cargueiro da FAB pousou, o aeroporto de São Borja reunia centenas de pessoas. Deputados federais, senadores, autoridades municipais e cidadãos comuns. Todos com o mesmo motivo, prestar uma homenagem aos restos mortais do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 64. Consolidar essa história com a verdade, tirar as dúvidas que hajam ou houveram. O Brasil precisa disso, a consolidação democrática precisa disso e é o que nós estamos aqui hoje fazendo. Na pista do aeroporto, honras de chefe de estado a quem no passado foi enterrado às pressas e de forma clandestina. Música O caixão foi colocado num carro aberto no Corpo de Bombeiros. O município que decretou o feriado parou para ver o cortejo passar. Depois de percorrer por sete quilômetros as ruas de São Borja, os restos mortais do presidente Jango chegam aqui, à Praça Central, onde uma multidão o aguarda para dar o último adeus. Na igreja, a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez um discurso no tom da ocasião. Depois da missa, a despedida. A mão que toca o caixão é a mesma que abençoa. No cemitério, o clima foi de dor, tristeza e saudade. Maria Tereza, mulher de Jango, ficou emocionada com a homenagem. Me emocionei de ver o povo na rua. E a importância dessa homenagem, esse resgate histórico e político? Eu acho que é muito importante, porque é o resgate da memória de um presidente que foi injustiçado e que fez tanta coisa bonita pelo Brasil. O Corpo de Jango foi exumado no mês passado por uma equipe de 14 peritos e levado à Brasília. Foram coletadas amostras dos restos mortais e encaminhadas a dois laboratórios europeus. O Ovo, o Ovo, o Ovo, o Ovo, o Ovo, 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 ovo. O Sol da Liberdade, Raios Fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse sante. Seu Senhor, é Senhor Obar, conseguimos conquistar com braço forte. Obrigado.